Salve rapaziada, bem vindo ao canal do Sargento Americano, se você quer pegar mais dicas de Tarkov, cola na Twitch, a gente faz lives praticamente todos os dias, tem uma sessão lá na Twitch onde eu ponho meu schedule, aquele schedule é atual, então se você tem dúvida qual o horário, cola lá, dá uma olhada, Sargento Americano na Twitch, cola lá e vamos bater um papo, beleza? Tamo junto. Amém. Toma. Mano, fazer isso é muita filha da putagem, velho. Mas, é muita coisa de corno, cara. Mas é divertido demais, olha que poço. Cachorrado, isso nove, noventa e nove. Ok. 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 Não morre, mundiça, viado Vambora Bateu a sede já Tá maluco, cara? Ó Eu ouvi Tá vindo Tá maluco, cara Eu sou muito mal, viado Tava no single ainda Quase que ele não morre É, eu tô ligado Eu tava pensando nisso Porque tá muito claro também, mano Em cima da TV Aqui Tá maluco, tá maluco Aqui E aí Tá male Tá maluco Muito bem Além de rato, nós é Shed também Muito obrigado Calma, deixa eu ver o outro aqui Mano, ele tava com a viseira levantada Ele tomou na boca por causa da viseira Tô desabrá-lo E taguila Árvore do caralho, viado Tchau Árvore, nós estamos em cima de telhado Nós estamos em cima de telhado Nós estamos deitados debaixo da cadeira Tchau 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 Tchau